Vamos começar primeiro pelo vencedor, pelo grande campeão da tarde, Nicolas Soltoni, explicando como é que ele viu a corrida, como é que foi a sua primeira vitória no Moto 1000 GP. Nicolas, como foi a sua primeira vitória debaixo de chuva no Moto 1000 GP? Estou muito contento, é minha segunda temporada aqui, sempre me costou e agora fui favorecido por a chuva, pude seguir fazendo uma diferença, me marcou meu equipe que seguida fez diferença com o pelotão de atrás, assim que estou muito contento, meu equipe trabalha muito, viajamos muito, é um trabalho muito duro que fazemos e acho que me mereço o primeiro posto. Ok, obrigado. Rodrigo, bem-vindo ao palco aqui. Parabéns pelo segundo lugar. E você, como é que você viu a corrida? O que representa para você esse segundo lugar? Bom, queria agradecer em primeiro lugar, obrigado. Queria agradecer a toda a minha equipe, entendeu? A Moto Niu Motors, PDV Brasil e a todos os meus patrocinadores, graças a eles que eu estou aqui. Corrida, muita água, eu larguei em décimo terceiro, muita água na pista, a minha viseira embaçou, fui perdendo posição na largada, não enxergava nada. Aí comecei a limpar a viseira com uma mão e guiar a moto com outra, até que eu resolvi erguer a viseira um pouco e andar com o capacete em pé, para entrar vento, para entrar vento, para não embaçar. E fui na caixa de buscar todo mundo e vim com a faca nos dentes. Pedi a Deus para me proteger e vim por tudo ou nada. Graças a Deus deu tudo certo. Eu queria mandar um beijo para a Liana, da PDVSA, e ao meu filho, o Lourenço, o Valentino e a minha esposa, a Maíne. Graças a eles também que eu estou aqui. Um beijo. Parabéns. Graças a você, Rodrigues. Contem-nos as suas dificuldades na chuva e parabéns para o terceiro lugar. Primeiramente, quero agradecer, não só a chuva, né, que me ajudou bastante, que estava andando na colocação, a décimo. E agradecer a minha equipe também, que nós estamos trabalhando para esse pódio, desde a primeira etapa. E graças a Deus, hoje fui abençoado por Deus. Então, eu estou muito feliz. E quando eu vi essa chuva, eu estava com muito medo, ansioso. Mas, na hora que deu a primeira volta, eu relaxei e fui para cima. E, graças a Deus, estou aqui. Gostaria de falar em relação ao campeonato dos três pilotos da mesa. O Henrique Castro subiu de segundo lugar para primeiro, com 63 pontos. Nicolás Tortoni era sexto colocado, ganhou quatro posições e hoje é o segundo colocado, com 56. Voltou à briga do título. E Benedictes também ganhou posições, era o quinto e agora o terceiro, com 55 pontos. Queria que vocês hoje fizessem uma avaliação do campeonato, da pontuação, nesse momento. E, graças a Deus, estávamos necessitando descontar bastantes pontos com os pilotos de arriba. Nos cuesta muito a nós, é um esforço muito grande que tenho que fazer, trabalho muito físicamente para aguantar uma carreira, é uma exigência física que tenho que fazer por demais para compensar uma perda que temos com a moto. mas, bom, os pontos não vêm bárbaros, acho que há um piloto, Rafael Bertagnoli, que não pôde terminar, isso me faz subir em outra posição. Acho que esta carreira me favoreceu em todos os aspectos, estou muito contento. Oito pontos atrás do líder, Benedictes, está na parada. Bom, eu acho que nós estamos na metade do campeonato, estamos entre os três primeiros aí, eu acho que a disputa ainda está aberta, mais quatro etapas aí, nós podemos disputar ainda, estou dentro da briga para a liderança aí, para poder ser campeão. Entendeu? Ok. Lembrando também que o Juracic ganhou duas posições no campeonato. Com 34 pontos, ele salta da 9ª colocação para a 7ª. Parabéns. Obrigado. Então, damos por encerrado a coletiva de imprensa aqui, parabéns mais uma vez aos três primeiros colocados, e obrigado pela presença de vocês. E obrigado pela presença aqui, parabéns mais uma vez aos três primeiros.